E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, esse é o último vídeo do dia. Teve um vídeo mais cedo do Draw Mask. Ou Mask. Mask, eu falo Mask. Você vai curtir, vai lá depois. Bom, esse é o último vídeo, porque eu não tive tempo de fazer mais react hoje. Desculpa aí. Mas fica calmo que amanhã vai ser um dia repleto de vídeos e talvez eu acabe pegando algumas sugestões também. Não sei ainda. É meio que surpresa, tanto pra mim quanto pra você também. O vídeo de agora é daquele português que eu gosto muito e eu sei que você gosta muito também. O antes. E o nome do vídeo é... Tenta não te irritar. Já viu? Tente não rir. O que será que ele preparou pra gente? Play! Não, não, não. Esquece. Vou comer gandilhoso. O meu iogurte! F***! Sabe o que é que me irrita, meu? Quando merdas destas acontecem. O objetivo é abrir bem. Mas não, tu. E rasga-se tudo. E fica depois de escopar o dedo. E fica todo cheio de iogurte. Não, meu. Pra que é que puseste isto aqui? Se rasga tão facilmente! Ele tava tão bem no vídeo aí. Agora já tá assim. Tenta não desangar ou tenta não ficar chateado, frustrado, irritado. O que queiram chamar, f***-se. O que importa é que nós não podemos ficar... Eu já estou. O que importa é que nós podemos chatear, ficar tipo... Pra mim é muito complicado porque eu... Eu não sou uma pessoa muito calma. Dá pra entender, né? Portanto, sem mais demoras, pessoal, vamos começar. Tenho que pôr os fones. E pronto, vamos lá. Vamos lá. E aí é não. E aí é não. Encaixa! Puta de música da merda. Ai, caralho! E aí é não! Ai, que pressão! Ai! Merda de música, vou dar muito nesta merda. F***-se! E aí quando esta merda acontece, ele quer pôr na pastinha e a pastinha está sempre a f***-se! Filha da p***! Não vou chatear, não vou chatear. Ok, este tempo é piada. E aí, não se consegue baixar. E aí! Ok. Ah, f***! Filha da p***! Filha da p***! Ah, ok. Ah, isto é verdade. A YF ficou bem podre! Ficou bem merda! Pera, 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 pera. Aquela pessoa acabou de atirar um frisbee. Assim? Em vez de... Pera, pera, pera. É preciso ser muito burro, meu! Eu não vou explicar. Vocês sabem como é que um frisbee funciona? Eu não estou chateado. Eu estou... Estou normal. Eu estou... Ah, vai. Ah! O povo também mandou, meu! Estás a usar! Ah, os teus são burros, meu! Ah, tens que andar, estás a ver? Que piada é que isso tem? Ai, a Coca-Cola ficou... Ai, a Coca-Cola ficou ali. Ai, ai, a outra também. Ai! Eu nem estou a sentir... Eu não estou a sentir frustração. Eu estou a sentir pena pelas pessoas. Somente aquela que não sabe atirar a p*** de um frisbee. Quem é que não sabe atirar um frisbee, caralho? Vamos para o próximo. Eu já passei por isso. Ai, não! Ai, a falha lá... Basta-se... É, mas ele ficou, tipo, narrando as paradas da vida. Ai, eu não... Ai, eu não... Por quê? Vai bater no canto. Não bateu no canto! Por quê? Por quê? Ai, eu não odeio isto. Não, tira-me essa merda. Tira-me isso da frente. Ah, já aconteceu muito comigo já. Por quê? Porque não se encontra... Este era previsível. Foi mais ou menos. Este, aquele ali, o... Este aqui foi o que mais me irritou. Porque eu já tive muitas más experiências com esta merda. Quero sacar a minha música e fica nos 99. 99. 99. É, 99. Filha da... Eu já estou irritado. Respira, mano. Respira. Pouco. 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 Nossa, está muita agonia, velho. Ai, olha. Está me a dar grande impressão. Não, meu. Espeta essa merda. Para lá com isso, meu. Espeta logo. Para, ainda mais a música, meu. Não! Está a meter raiva esta merda, meu. Está mesmo? Ah, espeta logo! Filha da puta! Nossa, está agonia, mano. Ah, esta já... Já, esta em piada só. Não, não vai fazer aquilo que eu estou a pensar. Vai chegar ali e vai para o lado. Não, não, por favor, não. Por favor! Cai ali. Tu pertences nesse sítio. Tu pertences nesse buraquinho. Cai no teu buraquinho. Filha da puta, não deixou ver. Ai, não. Isso ainda irrita... Ok, mas não dão de acabar um pouco. Isso está me a fazer um bocado de impressão por que o vermelho só cai quando é azul. Ei, acendo logo essa merda. Que bosta. Salta louco! Salta! Estou com a imagem repetida, mano. Já, já perdi. Já perdi. Salta, meu! Quem é que corta... Quem é que corta a puta do bolo assim, meu? Quem é que corta o bolo assim? E põe a fatia de lado no... Comida é diferente. Comida é diferente, ok? Com respeito à puta da como ninguém corta a fatia de tarte assim, meu. És um falhado. Não sabes rodar a merda de um fielzinho. És um falhado. Nem é para irritar, é? Irritado. O que é que eu acho que ele vai foder as linhas todas? Por quê? O que é que eu acho? Filha da puta! Para quê? Para quê? Para quê? Isto acontece demasiadas vezes. Até que o papel higiênico... Olha, quer um bocado de papel higiênico, corta bem. Vai cortando. Mas depois, chega àquele ponto em que corta assim. Filha da puta! Por quê? Já fiz merda. Ih, cara, o que é que eu vi? Ih, o código já estão a ser apiados. Tanto trabalho! Tanto trabalho! Chega lá, o fio anda por ti. Eu só não tiro estes fones ao chão porque eles são novos e eu gosto muito deles. Porque se não... Ah, isso dá muito novos. É muito chato. Ainda por... Ah! É cortar o tomate bem podre. Quem é que corta o tomate assim? Ah, não. Isto não pode ser possível. Isto ninguém corta o tomate assim. É para essa merda. Para, pá! Estás contente? Ainda vais cortar assim o tomate? Quem é o cona? É por isso que eu não gosto de tomate, pessoal. Normalmente por causa deste vício. Ai, não. Não vamos assim. Tia. Para lá. Ai! Ai, não! Ai, que pressão! Ai, ai, não! Ah, caralho! É esfregar a cebola na ma... Ai! 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 Por que é que esta merda me está por impressionante? Isto é tenta não ficar impressionada, oh caralho, não é? Lavou as mãos com cebola. Ai, a... Gandacheiro! Tinhas que fuder com tudo, não era zero. Tinhas um trabalho. Para ganhar as que fudeis tudo. Ai, já estão todas fud... Ai, dedica-te a pé. Pá, por favor. Vai vender gelado para a praia, mas é, meu. Isso é um círculo, isso parece o Gil, meu. Isso parece a cabeça do Gil. Vai cortar a mão, vai, vai. Não sei o que é, Gil. O que é? Boa, boa. Já vai fazer merda. Ai, você gosta. É previsível. Eu estou bem. Eu não costumo ficar assim tão frustrado. Estou a ser muito honesto, pessoal. Eu estou mesmo a ficar chateado. Eu não estou a gostar nada disto. Isto está-me a fuder boé a cabeça, meu. Não há maneira de fuderes isso. Não há. É impossível. Se tu fudes essa merda... Eu vou-me embora. Está bem? Eu ganhei o conet... Grande design, mano. O que é isto? Um ovo. Um ovo cor-de-rosa. Opa. Eia, já desfarolou o ovo. Já, já o estragaste. Para lá. Já estragaste o ovo. Já está fudido, meu. Já está... Para. Porque é que eu continuo? É, a musiquinha calma, né? Para ver se... Obrigado. Pode ser que eu acalme. Já estou mais calmo. Já parei de prestar atenção aqui. É fácil. É um puzzle fácil, ok? Não há maneira de fuderes. Eu estou a me... Ele vai chegar ao fim. Vai pôr a peça errada. Ele vai chegar... Vai pôr a puta da peça. Tu pôs a peça errada? Dou dislike no vídeo. Eia, ficou a faltar uma peça. Ficou a faltar uma... Ficou a faltar... Diz like. Já dá por diz like nesta vez. Já me dê nesta vez. Eu não... Eu não me estava a perceber mais disto. Estou a ficar mesmo... Estou a ficar fetido. Eu não... Eu não estou a gostar muito deste vídeo. Não. 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 Ela vai ter que molhar o dedo na sopa para tirar a colher. Vai ficar com sopa. Vai limpar o guardanapo, mas vai ficar ao mesmo o dedo peganhante e a cheirar a sopa. E isso irrita. Nossa, isso irrita muito. Termina uma cena, mano. Mostra lá as merdas a partir. Pronto. Não, não, não. Eia, isto é tão merda também. Eia, não. Não, isto já é desrespeito. Isto já é desrespeito. Olha o que o retardado fez. Que merda é? Que é que corta a f... Filha da puta. Olha para os play e tudo. Epa. Eia, deu o erro. Nossa, mano. Não é assim. Por que continuas a pregar? Tu veste que estás a fazer mal e contigo. Isto é uma tortura. Eu vou morrer, pessoal. Eu vou morrer de frustração. É possível. Ah, já. Se você sai da barra. Rapaz. Eu vou bater em alguém, meu. Eu prefiro estar a fazer, a f... Ser, bater em alguém, meu. O que é que eu posso bater? Ninguém. Não vá. Tô com a puta da cara. Oh, louco. Não, mas é de boa. O que é que isto me incomoda? Por quê? É um... Olha, Tamara, olha. Vai mudar. Mudou a luz. O que é que isto me incomoda? Finalmente, vamos para o último. E este aqui tem a ver com o som. Os sons mais irritantes em um. Portanto, são todos os sons ao mesmo tempo. O que é que é que isto... Isto é muito ruim. Ah, já chega. Já chega. Já chega. Já chega desta puta de vida. Eu sinto uma pessoa diferente. Eu acabei de viajar, eu não passei, eu não passei logo, deixa-me respirar um bocado, bom pessoal, este foi o vídeo, ficaram irritados, se não, parabéns, parabéns, palminha, olha que bom para ti, e agora, e agora, o que é que ganhaste? O louco, tá pistola, eu nem sei falar, tá na cara que eu não consigo fazer isto, estes tenta não, eu nunca perco sempre, o pessoal diz, é forçado, caralho meu, vai, vou dizer que não é verdade, eu quero me calar já, e quero acabar já o vídeo, porque eu fiquei mesmo fodido, ok, se gostaram do vídeo, deixa, por favor, deixa um like, deixa, deixa um like, por favor, comenta sobre o que acharam, essas semanas todas, o meu nome é o Ant, e eu, meu beijo na próxima, peixe, agora vou bater em alguém da casa, caralho, Você ficou irritado? Eu acho que, assim, deixa meio frustrado algumas cenas, te deixa meio incomodado, acho que eu me sinto incomodado naquela parte lá da agulha, bom, como sempre o Ant sempre faz ótimos vídeos, mano, eu espero continuar, que ele continue publicando, que ele continue assistindo e vocês assistindo comigo, enfim, prometo que amanhã tem mais, hoje foi, foi tranquilo assim, porque realmente não tive tempo, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, tchau!